Música Senhoras e senhores, boa tarde. Dando sequência às atividades do nosso evento, convido o senhor Acácio Jacinto, diretor adjunto do Canal Futura, para profilir a palestra com o tema Futura, mas universidades parceiras. Há mais de 20 anos trabalhando juntos para a promoção da educação e transformação social no país. Agora foi. Olá a todos e todas, boa tarde. Tudo bem? Olha, eu estou realmente muito emocionado de estar aqui hoje, tá? Por vários motivos, vou citar os mais importantes. O primeiro, que depois de um tempo, né, eu pude me aproximar novamente dessa rede de universidades maravilhosas, né, que são vocês, inclusive as universidades parceiras também do Canal Futura e da Fundação Roberto Marinho. Eu não sou servidor público, mas sou entusiasta aí. Parabéns a todos vocês aí por resistir, né, por produzir em meio a vários desafios que esse país enfrenta. De verdade. Parabéns para todos vocês. E o segundo ponto é por participar desse evento do COGECOM. Eu estou, assim, no futuro há 15 anos, mais ou menos. Já participei de vários eventos, tenho vários amigos aqui nessa plateia. E eu sempre quis participar desse evento do Andifes, de verdade. Para conversar com vocês mesmo, profissionais de comunicação como eu. Então, de verdade, eu estou muito emocionado, muito feliz, de estar aqui hoje falando para os senhores, tá bom? Muito embora essa minha fala tenha um tom aqui de painel, de palestra, eu queria dizer que seria basicamente uma troca, tá? Eu queria levar mais para um lado de um grupo de trabalho do que outra coisa. Tudo bem? Então, eu trouxe aqui um pouco do que é o Canal Futura hoje. Trouxe também um showcase, né, algumas experiências que nós já fizemos com várias universidades, sejam elas que possuam TVs universitárias, ou então agências experimentais, curso de comunicação, enfim, qualquer tipo de atividade que seja, trabalhando diretamente com educação, com comunicação, tá bom? E por aí vai. Então, vamos lá um pouquinho, vamos lá. Então, assim, né, pessoal? Quem somos, né? O Canal Futura é um projeto social de comunicação da Fundação Roberto Marinho. Nesse ano, agora no mês de setembro, estaremos promovendo 25 anos, ok? Maravilha. Obrigado, professora. Então, agora, em 2022, nós estamos, então, celebrando 25 anos, sabe? De uma troca muito interessante, muito rica, uma iniciativa muito, sabe? Muito bacana, ok? Muito embora, assim, a face do Futura mais visível, que talvez todos conheçam, seja a TV. O Futura é um projeto que existe também fora da TV, existe nos territórios, se articulando com várias organizações, sejam elas escolas públicas, movimentos sociais, comunidades quilombolas, governos, prefeituras, enfim, conselheiros, tudo é lá e por aí vai. Então, a gente fala de tudo um pouquinho, inclusive universidade, por isso que tem essa rede aí durante 22 anos, tá? Que a gente se articula. E essa parceria do Futura com as universidades brasileiras é muito interessante, porque ela funciona de maneira muito, muito diversa, sabe? Não é só na área de TV, não é só na área de audiovisual, pelo contrário, tem muitos projetos também na área de extensão. Nosso objetivo maior é pautar o que vocês fazem. Nós estamos aqui a serviço de vocês, tem uma relação totalmente horizontal, nós temos alguns convênios com algumas universidades que não têm nenhuma obrigação, cada um contribui quando quer, quando pode, iniciativa com aluno, com professor, tem intercâmbio de profissionais, tem um monte de coisa que eu vou conseguir falar um pouco mais à frente, mas de maneira já aberta, aqui no começo, já trago para vocês um pouco do que acontece, tá bom? E aí, então, o Futura é um espaço de mediação, é um ponto de encontro, é uma iniciativa para poder promover a educação, né? E conseguir ajudar a transformar a sociedade através do audiovisual. Então, eu vou rodar rapidamente um videozinho do Futura, que está na campanha, para vocês entenderem um pouco em que página nós estamos nesse momento. E aí eu vou descer rapidinho para vocês terem uma melhor visibilidade, tá bom? A nossa cabeça nunca está vazia. Mas quando a gente encontra o conhecimento, ela se transforma. Mapeamos a atividade cerebral dessas pessoas, enquanto assistiam o canal Futura. Para mostrar como o conhecimento pode ser encantador. Educação, para mim, tem a ver com acessibilidade. Humana mesmo, de estar acessível às pessoas e elas a mim. Educação é libertação. É libertação de tudo. Mudou a minha vida. Não tinha, né, referência nenhuma. Professora, advogadas trans. Então, eu via que tinha que ter a gente nos lugares, mas a gente tinha que estar formada, né? A educação, ela abre, sabe, os nossos horizontes. Ela transforma pessoas e as pessoas transformam a vida. Eu sou fruto da educação. Futura. Com a Fundação Roberto Marinho, há 25 anos, despertamos futuros. Muito bacana, né? A diversidade ali de público, né? Tem isso tudo um pouquinho. Vamos voltar aqui com a apresentação, por favor. E aqui, então... Dá um palco no YouTube, por favor. Eu vim para a China em busca de ideias para o futuro. Acho que vai ser melhor assim. Então, como eu disse, né, pessoal? O futuro esse ano está completando 25 anos. Então, aqui, trouxemos alguns marcos, assim, na educação que foram super importantes para o país, fazendo uma linha do tempo. O que o futuro estava pautando e fazendo nesses momentos, né? Em 97, foi quando teve o início da década da educação. Em 98, teve a criação do Enem. Enfim, 2001, aprovação do PNE. 2012, lei de cotas para o sumo superior, que esse ano está completando aí 10 anos. 2008, quando foi instituída ali a Política Nacional de Educação Especial. 2006, ampliação do acesso à internet no Brasil. Então, aqui é um pouco do contexto social, do que o futuro estava fazendo, ok? Nesses períodos aí. E aí, é importante sempre a gente lembrar que o futuro tem alguns espaços de jornalismo, que as universidades brasileiras, em sua maioria, sempre estiveram pautando também esse tipo de temática com o futuro para poder veicular seu material nacionalmente na nossa grade. E aqui eu falo um pouco da programação do futuro, qual é o alcance. O futuro é meio que uma jabuticaba, assim, ele é muito singular, tá? Ele é único, na verdade, porque... O que é o futuro? Ele é a TV para assinatura, mas também é a TV aberta, mas também tem na Banda C, tem na Banda KU, mas também está disponível no Globoplay, também tem on-demand nas melhores plataformas, também está no Now. O futuro está em vários lugares. Então, assim, na TV aberta, nós atingimos hoje cerca de 30 milhões de pessoas, esse número é um pouco maior, há algum tempo atrás. Nós sabemos que a migração por digital trouxe desafios para várias universidades públicas e comunitárias, que até então carregavam o futuro. E está tudo bem, a gente entende, faz parte desse movimento. Mas também agora, depois da pandemia, teve o decreto da multiprogramação, que trouxe oportunidades. A partir daí, o futuro conseguiu ter ali uma sobrevida na multiprogramação. Então, o que me parece, com o 5G também, teremos oportunidades aí de ter custos muito reduzidos para continuar mantendo a ação na radiodifusão. O alcance do Futura na TV por assinatura está para mais de 100 milhões de pessoas, disponível nas melhores em todas as operadoras, na verdade. E nesse universo todo, cerca de 30 milhões de pessoas declaram assistir o Futura semanalmente. E aqui eu falo um pouco da distribuição do Futura, como é que meio que funciona. Então, como eu disse inicialmente, tem banda C, tem a banda C digital, tem a banda K.O., tem a TV digital, tem o HF ainda, ainda tem o VHF também, tem algumas cidades, como nós sabemos, que não foi desligado ainda os transmissores. Tem a TV por assinatura, Globoplay e etc. E muitos desses espaços são TVs universitárias que possuem concessão, possuem sinal e têm uma parceria com o Futura como cabeça de rede. Então, isso funciona, é muito interessante. Depois eu posso explicar um pouco mais para quem tiver interesse. E agora eu trago um pouco de um showcase do que o Futura já produziu com relação ao audiovisual com as universidades. Geralmente eu costumo falar que se eu, de certa maneira, trabalhasse em uma universidade, eu ia produzir tanta coisa legal, mas tanta coisa, porque tem um universo de possibilidades, tem muitas coisas. E às vezes é comum eu visitar alguma instituição que, embora, que às vezes fica muito preso no seu dia a dia, não consegue pensar de que maneira pode estar pautando a própria universidade de uma maneira diferente que não só o jornalismo, que é superimportante, mas também existem outras possibilidades. E eu queria mostrar um material da Unesp chamado Astrolab, que é um material muito interessante sobre astronomia, produzido por alunos, por técnicos, por professores. Tem um teaserzinho aqui, eu gostaria que o meu amigo rodasse para mim, por gentileza. Quem nunca pensou sobre os mistérios do Universo? A nova temporada do Astrolab traz teorias e muitas curiosidades da astronomia. O Sol é uma estrela de segunda mão. Então, alguma estrela explodiu e da matéria que ela injetou, o Sol se formou. Astrolab, estreia dia 18, 8 e meia da noite, no Futura. Então, era um material que já existia, o Futura simplesmente só deu visibilidade, projetou para mais de 100 milhões de pessoas no Brasil como um todo. E a gente tem, enfim, algumas pesquisas que alcance e nosso pessoal assiste muito esse material e gosta bastante. Então, realmente, a gente consegue dar densidade porque é produzido nas universidades. E aí, tem mais um também que é muito interessante. Eu tomei o cuidado de trazer recortes de telas diferentes. Então, o primeiro foi o interprograma, agora já é um documental, um curto de 15 minutos, o Futura abre alguns editais anualmente, dá alguns recursos para os alunos estarem produzindo. e aí a gente consegue, volta e meia, selecionar alguns cases. Esse projeto em especial é muito interessante, fala sobre transexualidade na educação, sobre essa população que é super invisibilizada. Precisa muito que a gente potencialize e discuta direitos iguais de inclusão e diversidade para esse povo, para esses sujeitos e sujeitas que é super importante. Então, um documentário muito legal, muito interessante. Eu não trouxe teaser para tudo para não ficar muito arrastado a programação, mas, de fato, é muito bacana. Então, o Futura tem sim essa linha de documentários para poder dar espaço para alunos ou até mesmo exibir materiais já realizados de universidade. E agora, eu queria falar de uma ação muito interessante do Futura, que é uma faixa que tem hoje no nosso Pride Time, toda terça-feira, de 21h até meia-noite, em uma faixa chamada Educação na Prática. O que é isso? Uma faixa que foi criada para que o professor da escola básica utilize o audiovisual como ferramenta pedagógica. Então, eles pegam esses materiais, foram propositalmente pensados com duração de sete minutos, considerando um tempo de 50 minutos. Então, esse professor consegue pegar esse material, exibir para os seus alunos e, na sequência, fazer uma discussão sobre eles. E aí, eu vou rodar um teaser sobre ele, esse material português aqui, português de lá, que foi coproduzido com o Futura com a Federal de Ouro Preto, nossa professora e Chico Dyer, nosso super parceiro, ficou à frente desse projeto com o seu time e nós trouxemos agora para vocês verem. Pode rodar o teaser, por favor? Todo dia é dia de educação no Futura. Educar para formar, empreender, educar para despertar. Toda terça, uma programação variada de conhecimento, ciências, português, matemática e muito mais para aprender e ensinar, usar em sala de aula ou em casa, compartilhar e colocar em prática. É através da educação que transformamos vidas e despertamos futuros. Faz de educação na prática, toda terça, nove da noite, no Futura. É importante destacar que o Futura foi identificando, indicando a produção. Como eu disse, tem muitas universidades na sua rede, cada uma tem sua estrutura, talvez alguns de vocês estejam vendo isso e falam, pô, beleza, mas a minha realidade é muito distante, temos poucos equipamentos, a gente foca muito no jornalismo, temos poucos colaboradores, entendo tudo isso, mas a gente vai construindo, vamos fazendo juntos, vamos coproduzindo, a gente monta equipe dentro de universidades, ok? O que nós queremos mesmo é a expertise e a diversidade, o Futura está no Rio de Janeiro, então, para nós sairmos do Rio e São Paulo, nós entendemos que as universidades brasileiras conseguem dar essa diversidade para a gente. Então, esse projeto foi feito a várias mãos, foram cinco temporadas, na verdade, uma sobre português, uma sobre redação, uma sobre física e química, uma sobre biologia e outra sobre matemática. Tudo com universidade, coproduzido, às vezes o Futura faz formações também, então, para as TVs universitárias e universidades que têm parcerias com o Futura, é comum a gente juntar grupos, fazer visitas, fazer workshops, fazer treinamentos, para poder aproximar da realidade do dia a dia de uma produção de um canal, para poder conseguir fazer uma formação e ter conteúdo que possa ser veiculado nacionalmente. Acontece também da gente dar visibilidade para materiais já prontos, às vezes acontece também no material não estar tão bom, mas a gente monta um grupinho no Futura, fica avaliando, dá alguns retornos, trabalha junto, monta um piloto e a gente consegue trazer para o nacional. Então, assim, gente, é uma parceria muito interessante, é para dar visibilidade, a gente não quer gerar demanda para ninguém, a gente consegue ajudar com alguns recursos, seja financeiros ou humanos, a nossa ideia mesmo é, enfim, fazer um ganha-ganha para todo mundo, é dar visibilidade para o que está sendo feito nas universidades para ser primeiro de não ficar nos seus canais locais ou então no YouTube. Então, é um pouco da nossa proposta a nível nacional, e aí tem uma brincadeira muito interessante também que é a faixa musical, uma universidade parceira do Futura lá de Mossoró procurou a gente para falar assim, ah, Cássio, é o seguinte, eu estou com uma série aqui sobre sanfonas nordestinos, são 30 episódios, gostaria muito de veicular esse material aí no Futura. Falei, rapaz, poxa, 30 episódios sobre sanfonas, considerando que o Futura é um canal nacional, acho que, sei lá, é muita coisa, mas, de repente, quatro episódios temáticos no período ali de junho, Santo Antônio, São João, São Pedro, acho que funciona, vamos assim? Vamos assim. E aí ele trouxe, e eu fui lá, coloquei na tela do Futura, e foi um barato, e depois disso, o pessoal lá de Recife, da Federal de Pernambuco, poxa, Cássio, aqui também tem, da Unicarp também, aqui também tem o frevo, vamos falar sobre o frevo? Falar sobre o frevo. Vamos para Taubaté, o pessoal falou, tem viola caipira, vamos fazer viola caipira, vamos para o Vale de São Francisco, vamos fazer sobre forró? Sobre forró. O fato é que tiveram vários instrumentos e manifestações culturais, a faixa é uma potência, é uma das séries que dá, uma das faixas que dá mais audiência para o Futura, todo domingo, na parte da manhã, e é muito legal, é muito legal mesmo, tudo feito com TVs universitárias. Às vezes acontece de uma TV só não ter um grupo, ou uma universidade, a gente monta duas, como foi o caso do Chachado, que juntou a Estadual dos Grandes do Norte com a Estadual da Paraíba, para irem para Serra Talhada para gravar esse material. Então, foi super bacana, e muito diverso, e assim, sabe, uma diversidade cultural imensa, feita a várias mãos, feita em rede. É esse o conceito que eu estou colocando aqui para vocês. Pode clicar, por favor, no link? Está sem áudio aí. Tem músicas que eu escuto e eu me arrepio, eu me emociono, traz um sentimento diferente. Buscando boa música? Bora lá! É só entrar no embalo desse Brasil de muitos ritmos, de várias vozes, de todos os cantos e recantos do nosso país. Você vai ficar com o ombrinho balançando, com a cabecinha balançando e com o pino som. Baixa musical, todo domingo, a partir de nove da manhã, no Futura. Interessante colocar aqui que essa faixa, quando foi criada, ela era totalmente feita por conteúdos universitários. E aí, depois que nós percebemos o grande alcance dela, aí nós conseguimos fazer outros investimentos com produtoras para dar uma encorpada. Por isso que o Chinaína está ali, que é do Multishow, para poder fazer parte dessa faixa também. Inclusive, novamente, falando da Federal do Ouro Preto, que para mim é um case de produção audiovisual, é um grupo muito bacana, que, além de ter produção para o jornalismo, tem produção conteudista também, mais plástica, com formato bem feito, com uma boa narrativa. Então, novamente, parabéns, Chico, pelo projeto. E também, sempre trouxe conteúdo para essa faixa, inclusive, concertos didáticos, que era uma série pequena que nós identificamos e investimos em um recurso para fazer mais episódios. Então, realmente, tem muita coisa boa na Universidade Pública. Hoje não, Walter. Parafuso, que é uma manifestação. O microfone aqui fica até meio. Nós temos uma manifestação que é o Parafuso, que é em Lagarto, uma cidade a 70 quilômetros. No caso, nós temos material sobre esse grupo. Seria ele veiculado nessa faixa musical? isso? Exatamente. Exatamente. A gente iria entender como é que funciona, a gente iria montar um grupinho de trabalho, levantar possibilidades, levantar temáticas, verificar como é que você poderia estar à frente disso, junto com o seu grupo, como é que seria esse investimento, se a gente trazer uma produtora junto com vocês, ou se, de repente, o grupo que vocês possuem já poderiam dar conta, ou se, de repente, seria uma co-produção entre outra universidade que poderia vir para cá se juntar para fazer um estudo, enfim, fazer uma produção e sair a campo para poder colocar os alunos para produzirem e depois acompanhar o resultado final no ar, nacionalmente, na grade do futuro para mais e melhor de pessoas. Obrigado pela atenção. Eu que agradeço. E agora tem um projeto muito legal também, que ele não foi para frente ainda, na verdade, está sendo desenhado agora, que é o Escola Que Acontece. Porque, assim, como é que funciona essa produção do Futuro em Rede? A gente, às vezes, faz aquisição de materiais já prontos por vocês, nós temos espaço nos nossos produtos de jornalísticos na semana a semana, no dia a dia, para dar visibilidade, a gente co-produz e cria projetos, aceitamos provocações e também desenhamos algumas iniciativas legais. Então, é esse o Escola Que Acontece. é um projeto para poder mostrar cases exitosos em escolas públicas. E aí, eu sei que tem muitas universidades que têm essa relação com a escola pública, tem até VTs produzidos com a ideia da visibilidade para esse projeto, essa iniciativa. Tem um aspecto muito interessante também, que é o MPT. O Futuro e a Fundação Roberto Marinho são parceiros do MPT. Eu soube também que os reitores, na semana passada, em Salvador, se reuniram, enfim, para falar de uma reunião dandifes também. Inclusive, a Ana Maria Vila Real, que é minha parceira direta, esteve com eles para poder falar sobre as pautas do trabalho infantil. Então, também é um parceiro nosso. Eu falei com a Ana Maria, que viria aqui conversar com vocês, ela ficou, nossa, fala para eles, fala para eles, fala para eles. Eu comecei com os reitores, ficaram de, os reitores acionarem vocês, então, já tem um caminho para o futuro. O que for vislumbrado, que vocês começarem a pautar, conte conosco, tem uns espaços no futuro também para poder pensar junto com vocês, fazer troca, qualquer tipo de coisa, seja artigo, seja produção audiovisual, seja release, vamos pensar juntos, vamos se ajudar. É uma iniciativa muito bacana. Tem até um teaserzinho dessa série também, que nós fizemos, que é um assunto muito importante de trabalho infantil. Inclusive, vamos fazer uma mobilização agora, no próximo mês, sobre trabalho doméstico, que é uma ação muito naturalizada, muito invibilizada, e é importante vocês pautarem e trabalhar fortemente, porque essa violação é uma das violações que mais atrapalham o desenvolvimento da criança. Então, de fato, é muito importante esse comprometimento. O futuro caminha juntos com o MPT e contamos também com vocês para desdobrar ações para poder produzir em várias mãos. Você pode rodar o link para mim do teaserzinho de um dos produtos que nós temos sobre essa temática? Essa leva mais para o lado da aprendizagem, e não propriamente da prevenção e combate ao trabalho infantil, mas é da mesma linha. Eu sei que é difícil a contratação de jovens aprendizes, ainda mais pessoas jovens de abrigo, mas eu fico muito grata. E eu acho que está sendo uma oportunidade muito demais para mim crescer como pessoa, como profissional. Acontece gradual, né? Então, eu estou aprendendo, estou aprendendo, daí eu converso com o maestro sobre algum tema mais avançado, e dali a pouco a gente está ensinando e nem percebe que já está dando aula sendo professor mesmo. e sempre falam que o jovem não quer nada, não é a realidade que eu vejo. Ele precisa ter oportunidade e ele precisa fazer o que a gente tenta fazer com que ele vislumbre o futuro. Muito bacana esse projeto, pessoal. Pode voltar para a apresentação, por favor? E aí agora eu falo de uma iniciativa também muito legal que eu acho que vocês vão gostar muito. A Rose também já contribuiu muito com a TV dela nesse projeto que é o Pelo Campus. Qual a ideia do Pelo Campus? É a pecinha de um minuto jornalística. A ideia é vocês contarem sobre uma pesquisa muito bacana, sobre uma ação de extensão super legal, sobre algum case muito exitoso, sobre alguma singularidade que a sua universidade produz. Então, assim, é um caminho que está aberto, fizemos lá um empacotamento gráfico para compartilhar com quem desejar e aí vocês produzindo tem um espaço no Futura Direto para ser veiculado. E aí tem um teaserzinho também de uma peça da USP que eu queria mostrar para vocês. Por favor. Uma pesquisa realizada aqui no Departamento de Ciência do Solo da Exalc no campus da USP em Piracicaba propõe o reaproveitamento sustentável de algo que antes era um grande problema ambiental. Existem uma série de materiais que são um problema do ponto de vista de deposição e armazenamento. e se passados por um processo de queima que é denominado pirólise, esse produto que agora é chamado de Biochar ele tem uma aplicação segura e ele tem benefícios que são retornados ao solo no sentido de qualidade química, física e biológica. Esse produto também é um mitigador de gases de efeito estufa e tem um alto poder de absorção de íons. Então, se usado numa água residuária ou eutrofizada ele tem a recuperação dessa água e esse produto recuperado pode ser usado na agricultura com a volta dos elementos para o solo fechando um ciclo de reuso do material todo. Então, uma iniciativa muito bacana que a universidade vai lá e dá um serviço no final coloca sua logo também o espaço está aberto até para quem não é parceiro quiser conversar estou à disposição para fazer uma troca e mostrar para o Brasil inteiro tudo de excelente que vocês fazem. E agora tem um projeto que muitos de vocês talvez já conheçam que é a Alô Comunidades acho que é uma iniciativa que está sendo criada dentro do Forprox e aí já tiveram várias conversas com várias pessoas a cultura vai exibir a janela desse projeto está feita a várias mãos é um caminho que está aberto também estou aqui reforçando sei que a Maíra ou a Rose já falaram sobre isso para vocês estou tomando cuidado de estar reforçando essa iniciativa é muito legal é muito bacana é muito parecida com a Universiência que é aquele projeto que as universidades do Nordeste fizeram para promover a ciência onde tudo está acontecendo é muito legal que a gente também já exibe só vegano estamos exibindo agora a quarta temporada resolver com as equipes lá mas eu acho que é isso e agora vem também o Alô Comunidade para poder ser a parte da extensão nas telas nacional do futuro e aí já passando rapidamente queria falar sobre Conexão Futura que é o nosso conteúdo diário nosso principal título de jornalismo nesse programa também tem espaço para produções diárias das universidades como um todo assessoria de imprensa a minha ideia é que não é gerar novas demandas para vocês pelo contrário aproveitar o que vocês já fazem e dar visibilidade no Brasil como um todo às vezes acontece sim de ter uma nova ação ou outra mas sempre bem conversada para ver se tem possibilidade se tiver que fazer a corte financeira nós fazemos a ideia mesmo é fazer como eu disse no início um ganha-ganha para todos e tem também uma outra revista eletrônica que vai ser lançada agora muito interessante que é a Cumbuca Universitária é uma revista eletrônica semanal como se fosse um fantástico da educação e a ideia aqui é da visibilidade para tudo não só pesquisa nem só extensão tudo que tiver de material pronto e produzido vai começar uma reunião de pauta agora vocês podem estar participando podem estar ofertando e a ideia é criar uma narrativa para aquele episódio de começar a dar visibilidade a fazer um pouco do que a TV Cultura faz no sábado que é abrir um espaço para as universidades brasileiras num período e esse período nosso deve ser basicamente no sábado também o Minuto Futura também é uma peça diária de serviço do Futura e a gente está para lançar agora o Minuto Futura Universidades acho que é um espaço também que nós vamos ter para dar visibilidade para uma série de ações que nós vemos construindo no dia a dia então assim mais uma peça que foi criada inicialmente para a internet mas deu uma robustez muito legal essa temática específica é sobre consciência negra mas aí tem espaço para tematizar sobre meio ambiente enfim sobre vários assuntos tem o debate também que é um conteúdo que vai toda terça-feira no Futura que também tem espaço para a produção universitária tem espaço para estar pautando professores então acho que é um caminho para vocês indicarem os pesquisadores enfim as pessoas que têm projetos legais acho que tem um caminho aberto também para a gente fazer essa troca de pessoas tá bom e tem também as coproduções que na verdade é aquela parte de educação na prática volta e meia a gente faz essa rodada estamos numa segunda agora terão outras então assim a gente pode ir trocando depois trocando figurinhas ali para poder fazer coproduções entender o que já acontece na rotina de vocês eu tenho certeza que tem vários materiais que podem ganhar uma proporção muito maior do que existem hoje nós estamos abertos para poder fazer essa troca vou correndo aqui que o Maralho já está afindando mas eu estou aqui à disposição e agora também tem um aspecto muito legal que são mobilizações especiais de tempos em tempos o Futura faz uma grande mobilização digital em torno de algumas causas por exemplo Dia da Educação a gente consegue produzir vários materiais juntar várias pessoas ok e mobilizar a sociedade a conversar sobre isso Dia do Professor também vamos valorizar o professor vamos aí trazer várias pautas várias reuniões semanais para todo mundo escrever ao mesmo tempo todo mundo tweetar ao mesmo tempo todo mundo difunde isso de maneira conjunta na sociedade a próxima que eu vou ter agora será sobre consciência negra em novembro é claro que o Futura o ano inteiro pauta esse tipo de assunto educação antirracista que é super importante mas em novembro a gente vai fazer um barulho ainda maior tem muitas organizações participando dessa mobilização a Anistia Internacional a Rede da Maré a Visão Mundial a própria CUFA e todos vocês também estão convidados para fazer parte desse grupo então assim a gente se junta discute assuntos em comum produz materiais sobe para um drive e todo mundo divulga em tudo que é lugar ninguém bota a marca de ninguém a ideia que não é promover a instituição é promover o assunto promover o debate inclusive nós montamos um guia de discussão mesmo para meio que convidar a sociedade a discutir sobre isso guia de atividade como é que uma mãe pode conversar com o filho durante um jantar sobre educação antirracista como é que um amigo pode conversar na escola com o seu outro amigo sobre educação antirracista por aí vai e agora o Geração Futura que talvez alguns de vocês já conheçam então vocês percebam que nesse convênio que o Futura tem com as universidades tem muita coisa muita coisa mesmo uma delas é uma ação com alunos mas antes de falar eu queria rodar o teaser de uma websérie que foi feita esse ano que foi quando foi em janeiro janeiro não foi adiado foi junho e aí vocês vão entender o que eu falo na sequência pode rodar por favor o que eu falo na sequência é um que eu falo na sequência Tchau. Na hora que era pra eu embarcar, eu dei tchau pra minha mãe, tipo, tchau mãe, dei tchau pro meu irmão, que se chama Samuel, eu falei, tchau Samuel, virei as costas e pensei, sou uma mulher de negócios e entrei no avião. Eu espero desenvolver muita coisa, conhecer muita gente, conhecer o Rio que eu não conheço também. Mineira, né? Mineira não pode ver uma praia que ele vai. Vim meio desconfiado ainda, mas quando eu cheguei aqui, eu descobri que o pessoal era de verdade mesmo, vocês existem. Meu nome é Renata Alves, eu venho do Vale do São Francisco e a minha expectativa é que sejam de 15 dias de muito aprendizado, de uma imersão completa no mundo do audiovisual. Primeira vez Rio de Janeiro, primeira vez fora do meu estado, primeira vez avião. Como eu nunca tinha viajado, então eu fui olhar o YouTube e falaram assim, não comprem mala preta e cinza, porque é o que mais tem. Pois bem, cobriu uma rosa. Eu saí de Itabuna umas 9h20 da manhã, então foi o dia inteiro, a noite inteira e agora cheguei na rodoviária do Rio de Janeiro em torno de 11h20, mais ou menos. Estou aqui representando o sul da Bahia, a Bahia, estou muito feliz em estar no Geração Futura, realizando um sonho. Eu estou me sentindo um baita de um turista, né? Tipo, sei lá, é tudo muito Rio. No Rio, cidade é a primeira vez, então quero conhecer de tudo um pouquinho. Eu queria ir em algum lugar que tenha cerveja e samba, para me recuperar de 9h de viagem e amanhã a gente vai iniciar os trabalhos. A gente já passou pela ansiedade uma vez, porque a oficina era para acontecer em fevereiro e agora a gente conseguiu vir. Então, assim, guerreiros, não desistimos. Eu descobri essa semana que a ponte Rio-Niterói, não é porque existe um rio chamado Niterói. Não existe Rio-Niterói, existe Rio-A-Niterói, que é que é o caso. Niterói, existe Rio-Niterói, que é o caso. O que a gente está aqui é representar a minha comunidade, que é um dos bairros mais culturais, que é o nosso do Recife. Uma vez em virada para a futura, tem que virar para a futura. Fomos muito felizes com o retorno do GF. A geração futura é esse respiro que a gente tem anualmente. E só, assim, a retomada para não parar mais. O primeiro dia está sendo sensacional. Está sendo muito legal conhecer todas essas pessoas aqui, finalmente, depois de toda essa espera. Eu vim esperando um livro aberto mesmo, sabe? Com páginas em branco para eu ir preenchendo. E aí eu estou mega animada com tudo que vai acontecer. Então, pessoal, isso aí é um pouco do Geração Futura, tá? Quem quiser saber mais informações, tem na websérie, no YouTube. É uma imersão audiovisual para os alunos. É muito legal. A gente recebe alunos de diferente parte do país, com uma convergência total e imersão lá no Canal Futura. Eles voltam para essas universidades muito animados, incendiando todo mundo, muito fora da caixinha. É muito legal. É muito legal mesmo. É uma iniciativa que o Futura faz dentro daquela ideia de não produzir só para os jovens, mas também com os jovens. Então, eles fazem essa imersão. A gente consegue trocar um pouco e mostrar um pouco do nosso fazer para potencializar o que os professores, geralmente, ensinam. E agora eu falo de um fórum de reitores, que o Futura vai estar promovendo na próxima semana, lá no Rio de Janeiro. Talvez algum de vocês já saibam. O Futura tem essa rede de parcerias há 22 anos. E, de tempos em tempos, tem esses encontros para poder mesmo pensar de que maneira a Fundação Roberto Marinho pode estar pautando as universidades. E aí, esse evento desse ano surgiu muito com a perspectiva de a gente celebrar os 25 anos do Canal Futura. E também fazer uma escuta muito produtiva com os reitores. De certa maneira, a gente saber o que a gente pode estar pautando nos próximos anos. Só que esse evento ganhou uma proporção muito maior, como nós percebemos, todo o sucateamento que está acontecendo com o ensino superior. Toda a desvalorização, todo o não reparto do orçamento, o enxugamento de tudo, não é somente falando. A não valorização da pesquisa, da ciência. Então, isso ganhou uma outra conotação. Então, nesse dia, na próxima sexta-feira, a TV Globo, a Globo News, a Rádio Globo, a Revista Época, Valor Econômico, CBN, uma série de veículos do Grupo Globo se juntarão para poder visibilizar tudo o que está acontecendo com o ensino superior público. Vamos dar potência e visibilidade para as excelências, para toda a produção que vocês sempre fazem, mas, ao mesmo tempo, faremos denúncias também sobre o que está acontecendo. Então, assim, isso animou muito os reitores. Temos 60 reitores confirmados, a Unicamp, o FRJ, a UNB, enfim, Federal de Sergipe, e uma galera lá que vai se juntar para a gente para essa troca. Na parte da tarde, é uma conversa com um grupo muito parecido com um de vocês. São diretores de comunicação, são diretores de TV universitárias, coordenadores de curso, e vamos, de certa maneira, fazer uma troca também, para ver de que maneira a gente pode encaminhar o que foi discutido na parte da manhã com os reitores. Então, vai ser realmente um dia muito importante, nacionalmente falando. E é isso, pessoal. Aqui deixo um pouco o meu contato, meu e-mail, meu telefone, meu WhatsApp. Fiquem à vontade de me adicionar, de fazer essa troca. E, como eu falei no começo, acho que, de fato, seria aqui um bate-papo. Então, fiz esse showcase aqui. Deixe esse espaço agora para quem tiver dúvida, quiser bater um papo, quiser, enfim, nos detetar lá, só estou aqui à disposição com toda humildade. Obrigado. Agradecemos ao palestrante pelos conhecimentos passados e abrimos para perguntas. Só levantar a mão. Opa! Ô, querido, é o seguinte, parabéns aí por essa iniciativa, que também vai nos ajudar aqui. A gente ia conversar uns com os outros na área de audiovisual. Lá na Unifesp... Ah, de pé. Quer que eu fique de pé. Ah, é. Ah, é, é, é. E isso é importante, porque, como eu te falei, a Unifesp não tem uma TV universitária. Tem um setor de audiovisual, produz uma série de peças de audiovisual. Temos o nosso canal no YouTube, onde a gente propaga. Mas você me falou, não tem problema, não. Acho que, se você tem um setor de audiovisual, a gente pode trabalhar em conjunto. E eu só queria saber, dessa questão do fórum, até a vice-reitora que vai estar em exercício, porque o nosso reitor está de férias, ela falou assim, mas o que eu vou fazer lá? Você poderia dizer para mim, querido? Para eu falar para ela? Claro, com certeza. Vou responder as duas questões que você levantou aí. A primeira é sobre a não ter TV. Isso, para a gente, realmente, não é mais importante. A universidade é muito maior do que isso. Peço até desculpa se eu falei muito de TV. Acho que foi no automático, mas não é a questão. É uma universidade mesmo como um todo. Tem muitas áreas. O Futura fez muitas ações de experiências também, como, por exemplo, você se juntar com uma universidade no Nordeste para fazer uma ação grande no São João. Montar um stand com o Ministério Público, junto com a Polícia Militar, para fazer denúncia no Disque 100, sobre crianças que estão trabalhando, ou crianças que estão sendo violadas. Então, acontecem muitas coisas, que não só diretamente na parte da TV e do audiovisual. Muito embora também tenha. Estou falando muito de comunicação, porque eu acho que é o público, mas tem de tudo um pouquinho. Então, agência experimental, curso de comunicação, o que tiver para poder bater papo, dialogar e pensar em alguma ação, vamos. Nessa parceria, tem de tudo. Tem aquela TV que tem um prédio enorme, com muita estrutura, e tem aquela que quase não tem gente. Mas tem muita vontade de fazer a diferença. Essas, para mim, são as mais legais. Então, só para ficar muito claro. E a outra questão que você falou da reitora, eu acho que seria a escuta. Vai ter uma troca muito forte nesse dia, na parte da manhã. Duas horas ali para os diretores debaterem entre eles, para saber o que pode ser pauta para as universidades e para a imprensa nos próximos anos, esse ano nos próximos. Então, acho que ela vai contribuir muito com isso. Além disso, todos os veículos que eu comentei aqui estarão entrevistando reitores, estarão fazendo escutas. Há um interesse do Jornal Globo de fazer um caderno sobre universidades. E também terá um fórum reservado com a direção da Editora Globo e da Fundação Roberto Marino, na parte da tarde, com os reitores de universidade pública. Então, acho que ela vai falar muito sobre o olhar dela, sobre o que ela está vivendo na academia nesse momento. E, a partir disso, a gente vai desdobrar para poder mostrar nacionalmente. Olá, Cássio. Sou o Ramon da Unila. Tudo bem? A gente conversou... Pois é, Ramon. ...pré-pandemia. Pois é, é verdade. Você era um parceiro bem forte no nosso curso de cinema. Sim, sim. Tiveram alguns projetos que conseguimos chegar a fazer no futuro. Mas essa relação com o curso é muito sazonal. Então, está sempre ali envolvendo o calendário do docente, que é a questão maluquíssima. Só te interromper, mas tem um convênio guardado com a universidade inteira. Então, está contemplado. Perfeito. Eu queria te questionar o seguinte, que desde aquele período de 2018, por aí, que a gente conversou, a gente conseguiu caminhar bastante com o audiovisual. Estou junto com o Walter aqui, a nossa equipe de audiovisual. São dois servidores e eu, que acumulo a função de gestão e também a direção executiva, entre aspas, do nosso audiovisual. Legal. Só que a gente não tem muita expertise de produzir algo para a TV. Não temos TV universitária, não temos curso de comunicação, especificamente, a não ser o de cinema. Então, a gente faz na cara e na coragem ali. Sim, sim. E aí, queria ver contigo se é possível uma pequena consultoria, tipo, a sal que a gente produz, você nos dá dicas do que dá para aproveitar, o que não. Sim, vamos lá. Nesse convênio, geralmente, que a Fundação Roberto Marinho Futura possui com a universidade, existe uma série de contrapartidas. Técnica, artística, jurídica, tudo que você precisar, então, nós usamos nossa estrutura, nosso material para poder estar trocando. Se for o caso, mandamos uma equipe para lá para fazer uma formação. Às vezes, acontece também da gente, sei lá, um editor quer se aprofundar muito na conversão de agora. Quando chega nas férias, em vez de a gente contratar um prestador, a gente traz vocês para cá, um prestador para cá, paga aquele caixinho para aquele cara, aquele cara ficará 30 dias com a gente e depois ele volta cheio de coisa na bagagem. Com relação ao que você disse de TV, se o foco lá é cinema, eu acho que a gente tem que focar em cinema. Tem que focar em cinema. A Futura tem uma faixa de curtas que dá espaço para esse tipo de iniciativa, eu acho que a gente pode partir dali. Eu acho que, na verdade, cada instituição, que é muito singular, tem que se mostrar pelo seu melhor, pelo seu jeito de fazer. Isso na cultura, na região que atua e no modo de produzir também. Eu acho que vai muito por aí. Boa tarde, Acácio. Parabéns pela apresentação, foi muito legal de ver. Eu sou de uma universidade pequena, não tenho parceria com o Futura, sou reitora da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, então é só da saúde. A minha sugestão é, quem sabe, se você quer comprar uma ideia nossa aqui, de fazer uma série sobre a diversidade das universidades. Porque a gente tem universidade que tem laboratório que fica dentro de um navio, tem laboratório que é fazenda, tem uma universidade só da saúde, tem uma universidade da integração latino-americana. Então, talvez, assim, fazer um, sei lá, como as universidades públicas do Brasil... Acho maravilhoso, já topei, assim, super. Seria muito legal. Maravilhoso, muito bom. Então, vamos juntos. Vamos conversar, com certeza. Maravilha. E a segunda coisa que eu queria dizer é que eu sou cientista e eu achei super difícil o que aquela moça falou, não entendi nada do que ela disse. Eu acho que seria mais legal se ela falasse, olha, a gente está pegando, reciclando a terra, devolvendo, enriquecendo a terra. Então, talvez também uma capacitação para os cientistas poderem falar com as pessoas. Com certeza, com certeza. Lembra uma vez que a gente fez uma campanha que a gente queria mostrar que estava todo mundo trabalhando na época que o ministro disse que a gente não trabalhava? E aí a gente fez, não, vamos mostrar o que cada um está fazendo agora. E aí, por que a minha pesquisa importa, o projeto como alô comunidade? E aí um dos professores super querido, assim, super de boa vontade, falou, ah, estou aqui fazendo o eletroencefalograma dos ratinhos. Aí eu fiquei pensando, o que uma pessoa do público vai achar que é importante fazer isso? Isso é um cuidado que a gente sempre pede quando vai produzir sobre pesquisa. Porque, imagina, às vezes tem uma senhorinha lá no interior do Acre, enfim, tem que ser uma linguagem universal para todo mundo, para todo mundo entender, que faça acesso, até para a mensagem chegar, não tem esse cuidado. É, que relacione com a vida dela, não é? Pois é, se ela chegar lá, não, porque tem uma reivindicação térmica disso, não vai tentar de nada, você não vai entender, é verdade. É isso, muito obrigada, parabéns. Eu que agradeço, vamos trocar, com certeza. Alguém mais? O Chico, tem que ter um depoimento seu, Chico. Eu sou aqui, pessoal, olha só, eu sou um humilde, eu sou um humilde colaborador do Chico Dyer. Ó, o Chico é meu chefe, tá infiltrado aqui, tá? Ok, então o Chico vai falar, depois a Rose fala e a gente finaliza essa parte da palestra. Não, vocês vão votar em quem, hein? Bem, tá gravando, né? Tá. Bem, o negócio é o seguinte. Emanuel, Emael. A gente está um tempo ao, assim, com o futuro, tivemos muitas brigas, né, Acácio, sobre o conceito de cabeça de rede, rede horizontal e acabou que a gente... Não, é sério, e isso evoluiu bastante. Pode crescer, né? Evoluiu conceitualmente, antes do Acácio chegar, inclusive, né? E nós tivemos algumas experiências interessantes, várias experiências interessantes, que necessariamente não é o recurso financeiro, entendeu? A série de conceitos didáticos, a gente... Inclusive, eu até que escrevi esse projeto, assim, sabe, do conceito, não sei se não sabia disso, não. Eu sabia. Foi a primeira ação que eu tive lá, né, quando eu cheguei em Ouro Preto. Mas, assim, nós temos uns trabalhos, fizemos um trabalho chamado Rádio Jovem, com os distritos de Ouro Preto, e foi uma conselhia com o Canal Futuro. A gente levou o projeto de rádio para vários distritos, a gente gravava, os vinhos produziam o conteúdo e exibia na rádio da universidade, os jovens do Ensino Fundamental, Fundamental 2 e tal. Foi uma experiência fantástica. E acontecia muita coisa, assim, que as pessoas, assim, você não tinha o dinheiro, não era uma contrapartida, mas eles levavam um cara espetacular de direção de fotografia, entendeu? Padrão internacional. Aí, a gente fazia oficinas com esses profissionais lá dentro da televisão, levava os alunos e alunos do curso. Então, foram trocas. Nós formamos algumas gerações nessa parceria de pessoas que começaram. Fernanda, Érica, hoje são profissionais, assim, né? E eles começaram mesmo, no dia a dia, pela cara de menino e... E já tem o quê? Tem uns bons anos isso já, né? 18 anos, mais ou menos. Agora, assim, a gente tem altos embates legais, assim, na mesa, no dia a dia e isso eu não abria a mão desse... A gente se ama, Chico. Hã? A gente se ama. A gente se ama. E foram muitas discussões, muitas discussões e que a gente conseguiu evoluir sobre uma série de coisas. A gente batia... Cadê o Sérgio? O conceito, inclusive, da própria rede IFES, da gente, da horizontalidade da rede, do conteúdo. Aí o... Cadê o Sérgio? Pois é. Aí tivemos essa discussão lá no início com a Lúcia. A Lúcia não entendia bem isso. Aí o João, pô, você está provocando a Lúcia, Chico. Calma. Não é bem assim, ela vai entender e tal. Aí depois nós chegamos no formato. Quem tinha condição de fazer, realmente produzir, igual ele falou bem, a gente tocava mesmo a nossa produção. Quem estava começando, o pessoal vinha mesmo, fazia o trabalho do pedagogo, pegava com a mão e levava. E depois de seis meses, de doze meses, já estava fazendo coisa legal para caramba, não é? Não, o negócio é isso. E a gente sempre teve esse conceito, porque a nossa produção é uma produção para o futuro, mas é para a sua universidade, é para outra universidade, como a gente sempre fez. E nunca tivemos, nunca, nessa parceria, algum tipo de trava, assim, o que você produziu comigo, tem a minha logomarca, você não pode passar para unir. sempre foi uma relação muito interessante. E tem dado certo, vamos assim dizer. Salve, Acácio. Parabéns aí. Eu só queria agradecer também ao Acácio. Eu acho que toda... Eu queria agradecer por dois motivos. Primeiro, porque você veio aqui, que nos ajudou também. o apoio financeiro para a realização do evento. Foi de coração, pessoal. Foi de coração. Muito bom. E eu acho que o que nos motiva muito nessa parceria com o Futura é que nos faz sair dessa caixa de produção dos modelinhos ali do jornalismo. Então, quando ele vem, a gente também discute formatos e tal, de que forma fazer, mas entender um pouco essa agilidade, essas peças mais, sei lá, que têm uma plástica diferente do jornalismo, do dia a dia. Então, trazendo para essa realidade do que ele mostrou aqui, é muito legal, porque nos força a pensar isso de outra maneira. E, por exemplo, a gente tem participado desse do Pelo Campus. E é muito bacana, porque a gente possibilita que a gente mostre os nossos campos, as atividades que são feitas ali em um minuto, de uma forma bem rapidinha, ágil, com essa linguagem mais jovem. Então, é isso que eu ia falar. E muito obrigada. Eu que agradeço, pessoal. Muito obrigado mesmo. Estou à disposição aí para qualquer encaminhamento, está bom? Gratidão.